Onde o presidente do Sporting falou ao canal do clube após a Assembleia Geral que ditou o adiamento do reembolso do empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros. Bruno de Carvalho classificou como uma alegria o adiamento do reembolso do empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros para novembro, aprovado por unanimidade este domingo de manhã, em Assembleia Geral. Em declarações à Sporting TV, o líder Leonin comentou a decisão e deixou algumas palavras aos adeptos sobre a final da Taça de Portugal, entre Sporting e a Aves, alugando aos incidentes ocorridos na Academia de Alcochete. Na terça-feira, é o culminar de todo o trabalho de uma época, essa vontade de conquistar esta Taça e partilhá-la com os adeptos do Sporting, que tem sido o 12º jogador, que nos tem apoiado sempre. Não é este ato, agressões em acrochete, que vai transformar 3,5 milhões de pessoas de um dia para o outro. Devolver o apoio fantástico que o Sporting terá? Temos de continuar a ser um exemplo mundial, enquanto o grupo sei que querem muito vencer. Não vou estar nos amor, mas vou estar com eles, com a minha alma e com o meu coração. Que eu consiga, com a minha família, viver mais uma alegria, visto que vivi agora uma, referiu Bruno de Carvalho.